Continuamos aqui na porta da Uai do bairro Martins e para se ter uma ideia, durante a entrevista que a gente realizou com aquelas duas senhoras, chegaram essas três senhoras aqui também fazendo uma outra reclamação. Qual que é o seu nome? Alba Regina. Alba Regina, o que é que está acontecendo? É sua mãe? É minha mãe. Desde quando ela se encontra aqui? Minha mãe está aqui desde sexta-feira, ela veio aqui para a Uai, sexta-feira de manhã cedo, e ela foi medicada, mas ela não estava alimentando, sabe? Aí eles mal aplicaram o soro nela, o soro acabava, eles não vinham repor o soro nela, e ela ficou esses dias praticamente sem comer. Sexta-feira ela chegou aqui, por que ela se encontra aqui até hoje? Quase uma semana. Não era para ser transferida? Era para ser transferida, mas não foi transferida, o quadro dela piorou, ela está na UTI agora, aqui da Uai, né? E disse que tinha que fazer um imodiálise, não foi feito esse imodiálise, minha mãe está ali praticamente morta, só desligar os aparelhos ela praticamente já morreu, né? Ela está aguardando vaga em qual hospital? No que sair, ou na medicina ou no municipal. Eles alegam que está faltando vaga nesse hospital para transferi-lo? Que está faltando vaga para transferi-lo. E vocês, como é que vê essa situação? O que realmente a família pensa nesse momento? Uma calamidade, né? Deixar uma pessoa idosa, deixar as pessoas morrerem sem atendimento, com médicos formados, né? Que tem capacidade para dar vida às pessoas, né? Deixando as pessoas morrerem praticamente amingos dentro de um hospital, né? Isso é uma vergonha, né? Qual que é o caso específico da sua mãe? O que é que ela sente? Minha mãe é diabética, ela é cardíaca, pressão alta, e agora os rins dela paralisou também, né? E ela estava também com problema intestinal também, né? Quer dizer, o quadro dela, nesse momento, precisa urgentemente de uma transferência? Urgentemente de uma transferência, porque eu acho até que já passou da hora. Porque a complexidade de atendimento aqui na Uai do bairro Martins não... Péssima, precária. Não tem como também, né? Ter tanto trabalho de complexidade tão alta. Não tem. Não tem.